Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lele do Leleco Criando Universo e hoje eu estou passando para poder deixar a mensagem de minuto para vocês, a mensagem de sabedoria, a mensagem do dia. Então vamos lá? Não aceite maus conselhos, não se deixe sugestionar por palavras de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que nos pareça. A força divina que rege os universos está dentro de nós. Ligue-se ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos, ok? Um ótimo dia para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei a hora que você está ouvindo este áudio ou vendo este vídeo, ok? Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram eu estou como arroba Lele Amora. No Face, tanto no grupo como na página, eu estou como Leleco Criando Universo e também vou deixar meu perfil pessoal do meu Face aqui na descrição do vídeo. No blogger eu estou como Upalele Oficial. Se você tiver interesse nas afirmações individuais ou nos olhinhos atrativos, afirmativos, o e-mail é upaleleoficial arroba gmail.com Ou pelo Instagram, você clica lá no e-mail que você será direcionada, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de todos os seus familiares, com muita saúde, muita prosperidade e muito amor, ok? Namastê, shalom, grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo ou até a próxima mensagem. Beijo, beijo, tchau, tchau.